Já fazia algum tempo que eu estava sentindo uma desconexão comigo, mas não sabia o que era. Entre os meus silêncios externos e os meus barulhos internos, entre tantos suspiros de dúvidas e mais dúvidas iam passando os dias. Até que um dia, em casa, os meus pensamentos pareciam que se multiplicavam. Parecia que as dúvidas cresceram tanto que não estavam cabendo mais doido comigo. Estava inquieto, olhava pela janela, para o teto, olhava para a mesa, o copo, a planta, a vó, mas nada resolvia. De repente, eu senti uma coisa diferente acontecer. Senti uma ideia de descer aos pés dos meus ouvidos e me aconselhar. Vá se refrescar. Aquela frase desceu pela minha boca em forma de sede. Corri tomar água, mas a sede não passava. Peguei mais água, bebi de vários goles, até acabar com toda a garrafa. Mas, assim que terminei o último gole, percebi que ainda sentia cedo e os pensamentos ainda estavam lá. De novo, algo diferente aconteceu. Uma imagem me invadiu a cabeça, mostrando um lugar tão abundante que não cabia naqueles copos de água que eu havia tomado. Era tão maravilhosa aquela sensação que me deu uma vontade repentina de ir a Tachoeira. Decidida, me arrumei, calcei o chinelo e parti. No caminho, o silêncio começou a me visitar, coisa que há muito tempo não fazia. Fui me aproximando da natureza. Chegando a Tachoeira, percebi que estava sozinha. Sentei e fiquei observando profundamente enquanto descansava. Foi me dando uma sensação de conforto, de me sentir à vontade e uma sensação de calmaria. Curiosamente, de estar em casa. Eu sabia que estava na presença de Oxum. Oxum é a orixá das águas doces, das Tachoeiras e das Fontes. É a orixá da beleza, do ouro, da fertilidade, do empoderamento, da força feminina que habita cada ser. O orixá da vaidade e também do cuidado. O orixá que estava ali comigo, que era tudo aquilo. Eu já tinha escutado histórias sobre Oxum. Já havia cantado cantilhas para Oxum. Já havia até apertado comidas a Oxum. Mas ainda não havia encantado. Oxum veste amarelo e dourado, veste cheias e bonitas. Oxum usa seu adeu, que é uma coroa com uma junção de miçangas que cobrem o seu rosto. Oxum carrega seu adeu, que é um leque com um espelho e é através dele que Oxum se olha, se admira, admira sua beleza preta. Oxum se enfeita, se banha, Oxum dança. Assim, lembrando de Oxum, eu senti sua presença, tirei os chinelos e fui até a beira d'água. Pedi licença para adentrar. Com um pouco de água nas mãos, molhei meu ori. Naquele momento, parecia que um portal foi aberto como se Oxum tivesse acessado os muitos pensamentos. Fui entrando nas suas águas acolhedoras e infestantes. A queda d'água que caía me inspirou a me entregar também. Soltei meus cabelos, mergulhei. Naquele momento, Oxum me disse. Olha para os seus cabelos. Sente sua textura. Repare no seu formato, na sua cor, sinta seu cheiro. E eu assim o fiz. Lembrando de como ele era cheio, armado, lindo e cacheado. Quando percebi, estava os admirando, acariciando. Depois disso, Oxum apareceu para os meus olhos e eu pude ver exatamente como ela é. Ela me mostrou que os seus cabelos eram iguais aos meus. Senti Oxum cuidando da minha beleza, da minha sensibilidade e da minha vaidade. Enquanto ela cuidava de mim, dizia que eu era bonita, importante, inteligente, que a minha beleza era única, que sempre cuidaria de mim, que os meus cabelos eram a extensão da minha fortaleza, da minha ancestralidade e a representação do meu ser. Me disse que somos de uma terra sagrada. Reinos, beleza, coroas, ouro, pedras preciosas, panos coloridos que cobrem as cabeças e dão proteção aos pensamentos e aos ouris sagrados. Oxum penteava meu cabelo e levava embora o peso que não combinava com mim. Seu ABD revelava que aquele encontro com Oxum na verdade era um encontro comigo mesmo. Quanto tempo havia passado? Horas, minutos, meses? Uma sensação mágica. No reflexo d'água, me admirava e reconhecia. Assim, me sentindo totalmente diferente de como eu havia chegado, fiz o caminho de volta. Em casa, eu percebi que apesar de todos os barulhos externos, o silêncio tinha voltado a habitar os meus pensamentos. senti que ali, no meu próprio reino, eu estava protegida e segura. Então, se inscreva no meu canal, comigo! E aí, eu estou teatrindo, eu estou teatrindo para o meu reino e vou teatrindo para o meu reino. E aí, eu estou teatrindo aqui no futuro.